Música 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 Viva galera! A gente ama o Maluca Grande que tá aqui hoje DJ Maluca Aladinho Eita gente nossa do coração Principalmente perto Ó, a pé dessa fera aqui ó Só liguei Hoje Esse moleque é bom Vamos lá então? Vamos lá que tem um chão malzão daí Chigota beijão Chigota beijão Chigota beijão Eu tenho a moda agora Chigota beijão Chigota beijão Chigota beijão Chigota beijão Eu tenho amor agora, é Chico Traveteão Não sou eu quem sou cruel, a vida me fez assim Não adianta me pensar de bem, fez tudo por mim Não me serve esquecer da mulher júria do final Mas a regra que é esta é Chico Traveteão Chico Traveteão, Chico Traveteão Eu tenho amor agora, é Chico Traveteão Chico Traveteão, Chico Traveteão Eu tenho amor agora, é Chico Traveteão Então, rapaz, é tudo demais O parceiro, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor Chico Traveteão, o senhor, o senhor Pra que eu não é bonito, vamos chamar ele Quem tem se dirigir na lua naย Sem ação de amor, tem amor e tentação Chico Traveteão, vem reação, céu Foi um tempo, foi um tempo, foi legal O legal, mas falando por aqui Chico-tabinjal 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 A regra que é clara É Chico-tabinjal 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 Eu tenho a voz agora É Chico-tabinjal A regra que é clara Chico-tabinjal Chico-tabinjal Eu tenho a voz agora É Chico-tabinjal 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 Eu tenho a voz agora É Chico-tabinjal Seria Você vai precisar primeiro, refrão, vamos Vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, só vocês Chicotada e tchau, vamos assim, vai Chicotada e tchau Meu bem, a regra é clara, é chicotada e tchau Suas virgens, chicotada e tchau, vai Chicotada e tchau Eu tenho uma outra cor, vai Chicotada e tchau Ei, foi isso Tchau